Aí rapazinho do canal, beleza? Boa tarde! Então rapaziada, é domingão dia... se não me engano dia 6 terça-feira passada foi ano novo agora estou aí recomeçando o ano aí nos trabalhos de novo hoje é domingo, de madrugada aí acho que eu vou carregar uma verdura ali por enquanto está certo, né? de repente não mudar alguma coisa, mas até o presente momento é cascavel na cabeça na segunda-feira aí beleza? então rapaziada, é o seguinte estamos aí de volta na atividade aí estou em casa, cheguei de viagem aí na sexta-feira e hoje eu resolvi dar uma olhadinha nos... só que de à toa, né? resolvi dar uma olhadinha nos comentários aí e tal e gravar um vídeozinho novo pra vocês aí e eu achei bem interessante, rapaziada uma pergunta de um inscrito lá do Rio Grande do Sul, de Itaqui o... se eu não me engano... tá... tá... o nome dele no canal tá assim Ederson Meusvila certo? Ederson Meusvila, ele é gaúcho de Itaqui, Rio Grande do Sul ele perguntou o seguinte como eu fiz pra documentar o motor no caminhão é o seguinte, Ederson eu ainda não documentei certo? tô rodando, não documentei mas pelo simples, por o fato de... do valor da questão financeira, certo? eu fui conversar com o despachante ali pra documentar e tal o cara me falou de R$1.500 e eu tô meio... apertado agora, você entendeu? então eu tô... eu vou deixar mais pra frente aí Deus abençoar que nenhum guarda me perturbe com isso eu vou empurrar mais um pouco aí mas até o fim do ano agora eu quero ver se eu faço essa documentação por quê, cara? eu tenho que mexer na camisa, no motor então a camisa que tá com problema tá soprando pro suspiro tá baixando um pouco de óleo então eu tenho que mexer nisso eu tenho que pôr um tacógrafo que eu tô sem certo? agora eu vou ter que ressolar mais dois pneus agora esse mês ainda eu vou ter que tirar pra ressolar só não tirei pra ressolar agora porque ainda não cheguei eu acabei de chegar então não deu tempo, né? essa viagem é pra... pra semana aí eu tenho que dar mais esse giro na semana mas eu quero ver se essa semana eu arranco pelo menos dois pneus pra ressolar então tá meio apertado certo? mas a previsão é fazer até fim do ano documentar esse caminhão esse documento aí esse motor não documenta mas é o seguinte você perguntou pra mim como que tem que fazer como eu fiz pra documentar eu não documentei mas eu já fui ver os procedimentos pra fazer o procedimento principal pra documentar um motor desse no caminhão o que eu tô passando pra você aqui pra vocês aí rapaziada do canal não é coisa que eu tô falando foi o que o despachante passou pra mim certo? então vocês vão comentar aí ah, mas não é assim ah, mas é tal jeito ah, mas eu não sei de que jeito eu não entendo desse tipo de área né? isso aí é uma parte de despachante e detran então eu vou passar pra vocês o que o despachante passou pra mim como é o procedimento aqui no Paraná talvez São Paulo seja diferente Minas seja diferente mas enfim aqui no Paraná é o seguinte você precisa ter a procedência do motor é o principal ah, qual que é essa procedência? isso tem que ter uma nota fiscal? não não necessariamente uma nota fiscal tem coisa usada às vezes você compra lá um carro um caminhão pra desmanchar igual eu fiz às vezes você vai comprar um motor no ferro velho se você for comprar um motor no ferro velho qual que é a procedência do motor? a nota fiscal aí o ferro velho a empresa que te vendeu vai ter que te dar uma nota fiscal no meu caso que eu comprei o caminhão e desmontei qual que é a procedência do meu motor? esse motor a numeração dele consta no documento do jacaré que eu comprei certo? a numeração dele esse motor documentado consta naquele jacaré misturi e tudo então o que que acontece? pra você documentar isso o que que tem que fazer? dar baixa no documento do jacaré foi o que eu fiz eu dei baixa tive um prejuízo danado com essa baixa por quê? se eu tivesse deixado o documento do jacaré que tava em dia tava paguinho bonitinho se eu tivesse deixado esse documento em dia pra poder né deixado o documento ativo eu tinha vendido só o chassis do caminhão por 5 mil certo? só o chassis só o documento dele o chassis o documento pra montar um caminhão naquele chassis eu tinha vendido por 5 mil mas eu não podia deixar sem dar baixa por quê? porque eu preciso da baixa pra documentar o motor no meu caminhão se eu deixo aquele chassis sem dar baixa aquele documento sem dar baixa eu nunca ia conseguir documentar o meu caminhão por quê? porque eu não teria a procedência daquele motor que a procedência é essa procedência é ele constar no documento do jacaré eu fui lá e dei a baixa aí na baixa consta o renavão antigo consta o número de chassis conta tudo na baixa que eu dei certo? aí o que acontece? eu vou com essa baixa no despachante que eu não vou direto no DETRAN despachante a gente paga um pouquinho mais caro mas ele desenrola as coisas pra gente entendeu? então eu vou eu apresento essa baixa no DETRAN no despachante o despachante vai apresentar no DETRAN mas enfim é o principal a procedência que no meu caso é a baixa do documento pego, levo lá certo? o despachante apresenta lá eles vão fazer todos os trâmites burocráticos eu vou ter que fazer o quê? levar o caminhão lá pra fazer a vistoria mas o detalhe a vantagem de pagar o despachante a maioria da pessoa o pessoal sabe disso né? pode ser até que uns acharem que é uma bobeira que eu tô falando mas o despachante ele te cobra mais caro só que muitas coisas através dele a vistoria por exemplo a maioria aqui no Paraná a maioria dos procedimentos que você faz num carro pra transferência pra adequação em alguma coisa é o próprio despachante que faz a vistoria por exemplo essa export minha eu comprei eu comprei ela em São Paulo transferi do estado de São Paulo pra cá ela não foi no Detran eu não fui no Detran com ela eu fui no despachante o despachante tirou foto anexou as fotos que é a vistoria mesmo que eles falam né? tira o decalque e transfere ela não foi no Detran pra transferir é diferente de São Paulo é diferente de outros estados não sei aqui é assim entendeu? aí o emplacamento o que você faz? você tirou as fotos deu a entrada na vistoria na transferência aí você espera o documento chegou você pega o documento no despachante pega o comprovante do pagamento vai na qualquer loja que mexe com placa que tem as credenciadas que fabricam as placas você vai lá e troca no meu caso a tarjeta como a placa já era nova troca só a tarjeta pronto tá documentado não foi no Detran o carro pra fazer isso então essa é a vantagem de pagar o despachante pra quem não sabe eu tô explicando muita gente já sabe disso aí muito melhor do que eu né? como tem pessoas eu sei que não sabe como funciona a gente tá eu patroçando pra vocês em detalhe mas é assim que funciona e no caso do caminhão é a mesma coisa se eu for levar o meu caminhão no Detran pra fazer uma vistoria não sei tá? tô falando assim talvez eu não entrei nesse mérito com ele nesse detalhe mas até onde eu sei eu nem preciso levar no Detran eu vou levar lá pro despachante ele vai tirar as fotos do motor tirar as fotos do caminhão anexar e fazer ou talvez por ser um caso específico eu tenho que levar o caminhão no Detran não é normal você deixa a luz acendendo e tal e vai lá e faz mas ele segundo ele me falou não vai ser preciso no Detran não sei pode ser que até o dia que eu for lá transferir o carro mude a regra enfim não sei mas o procedimento é esse pega a baixa leva pro despachante ele tira as fotos decalca faz todo aquele processo entra com o processo de adequação pra colocar aquela numeração daquele motor no documento e pronto você só vai lá e pega o documento novo constando no documento observação motor tal 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 por que? a questão de 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 eu também não tenho bem com certeza e nem vou saber explicar exatamente mas pra mudar motor de carro quando é a mesma potência é simples é só fazer essa adequação no caso desse caminhão eu vou aumentar a potência dele em quase em torno de 100 a 120 cavalos não sei exatamente qual é o parâmetro mas eu acho que esse aumento de potência A proporção desse aumento de potência Que eu estou fazendo no caminhão É permitido legalmente Eu não preciso de alterar nada De mexer em nada É uma proporção que é aceitável Não estou falando com exatidão Eu estou falando que foi o que eu entendi Do que me explicaram Eu não preciso fazer nenhum tipo de De cambalacho, nenhum tipo de nada Para colocar esse motor com potência maior Certo Por exemplo, se é um carro Você vai tirar um O povo faz e aumenta a potência Turbina os carros Você vai turbinar um carro Aqui funciona o seguinte Você vai turbinar um carro Igual a molecada gosta de fazer Você tem que fazer a adaptação Turbinar ele com todos os Os itens com nota Com procedência Num lugar especializado Autorizado Aí você vai levar O processo para dar entrada no DETRAN Através de despachante ou o que seja E daí eles vão te mandar Fazer a vistoria Numa perícia Vai pôr o carro no rolo Vai Entendeu Vai fazer todo um processo Vai testar os freios do carro Para saber se aquele freio Daquele carro Tem condição de suportar Aquela potência Porque não é só puxar para frente O carro vai ter que parar também Então daí eles exigem A questão dos freios também Serem compatíveis com a potência do carro Mas isso é porque A proporção de potência Aumenta demais Na questão do caminhão Essa potência Que eu estou aumentando Não existe esse tipo de coisa Certo É permitido Só ir lá e trocar o motor Entendeu Segundo me falaram Não tenho certeza Entendeu Muita gente vai nos comentários E fala Ah mas não é assim Rony O negócio é assim Assim assado Você está enganado Tal Gente Antes de comentar Qualquer coisa desse tipo Vocês tentem entender E analisar Que cada estado É diferente São Paulo Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina Minas Cada estado O DETRAN Tem uma regrinha diferente Varia um pouquinho De um para o outro Certo Então Talvez Você vai comentar Que não é assim No seu estado Pode não ser Aqui Talvez pode Também não estou falando Com exatidão Foi o que passaram para mim Ou posso ter entendido errado Ou podem ter mentido para mim Ou me explicado errado Também sei lá Mas aqui funciona assim Entendeu Espero ter respondido A pergunta aí Não documentei ainda Mas fui atrás Para documentar O procedimento é esse Tem que ter procedência O motor Ou uma nota fiscal Ou uma baixa De onde ele estava instalado Ou alguma coisa do tipo Você entendeu É do mais Esse aí rapaziada Espero ter ajudado Entendeu Bom Do resto de domingo Para vocês aí Acho que vou postar Esse vídeo mais tarde Não sei Talvez até amanhã Mas enfim É Estou mais tarde aí Estou indo carregar A verdura lá Não é a batata É a verdura No barracão De um colega meu Que eu costumo puxar para ele Certo E tem um comentário Bacana para fazer Um fato Que aconteceu comigo aí Que eu acho No mínimo interessante Onde envolve A questão da humildade A gente tem que ser humilde Para não passar vergonha Certo Talvez mais tarde aí Eu Ou até na hora do carregamento Lá Eu grave um outro vídeo E poste aí Durante a semana Beleza gente Desculpa aí Ter sumido aí Mas é Quando eu estou trabalhando Às vezes está muita correria E quando eu estou fora do trabalho Não tenho Não tenho o que gravar Não tenho assunto bacana Para falar para vocês Aí agora Esse um que eu vi aqui Foi um assunto bacana Que eu achei interessante Compartilhar com vocês Beleza Mais aí Obrigado aí E bom fim de semana